Então, como é que é, galerinha? Seja bem-vindo a mais um vídeo, Felipe Suíça 41 começando mais um vídeo pra você aqui nesse canal, certo? Sem muita enrolação, como de costume, eu não gosto de enrolar, vamos direto com o conteúdo, mas antes, se inscreve aí no canal, deixa seu like e ativa o sino. E um comentário também, eu tô interagindo com todo mundo, beleza? Vamos lá no mercado hoje. Vou filmar pra você, tá? Pra você que tem curiosidade aí, quanto gasta, uma ida no supermercado por aqui, na Suíça, então acompanha esse vídeo aí, certo? Fez tudo isso aí? Se inscreveu? Deixou o like? Fez um comentário aí? Deixou o comentário que eu vou estar interagindo? Vambora pro vídeo, acompanha. Go! Então, galera, chegando aqui na Migros, onde vai ser a comprinha de hoje aí, beleza? Então, vou mostrar pra vocês aí, vou compartilhar um pouco, valores, enfim, acompanha o vídeo aí. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sino, hein? Pra fortalecer o canal aí, certo? Vou pegar o carrinho aqui agora. Aí, galera, peguei esse negocinho aqui hoje, ó, vamos fazer uma compra com isso daqui, já vamos escaneando, dá pra ver o valor, excluir coisas, se vinha mais, enfim. O que é excluir? Excluir, tirar. Dá um oi aí pra galera do canal. E aí? E aí, galera? Faz tempo que a Eloísa não aparece aí. Enfim, vamos começar aqui, ó, pelas frutas, certo, galera? Vamos ver o que tem aqui. Sempre tem umas coisinhas, algumas frutas aí que vêm do Brasil. Vamos dar uma olhada, vou mostrar pra vocês aí. Então, ó, aqui tem uns morangos, tá vendo aí? Os morangos vêm uns aqui da Suíça mesmo e outros da França, igual tá marcado ali. Muito bonito, hein, meu? Parece de brinquedo, ó, ó. Muito bonito. O valor, R$ 6,95 aquele ali. R$ 5,95, R$ 6,95, então tá nessa faixa aí. E aí, galerinha, as coisas aumentou aqui em Genebra, tá? Tudo aqui, ó, praticamente aumentou. Vamos pegar um saco de laranja desse. Já tá aqui no carrinho. Aí pronto, como é que utiliza isso aqui? Só vim ali, ó. Pum, já leu rapidão. Olha lá, R$ 4,50. Rapidão, já leu. Tá aí, se quiser excluir. É só clicar aqui, ó. Mais, menos, entendeu? E boa, tá lá. Quanto já tá a nossa compra aí? R$ 8,45. Isso aqui, ó. Três coisas. Vai, segura aí pra gente escanear. Ó, isso aqui é vida, ó. Rapidão. Puc. Olha lá, já tá aqui. Aí no caixa não precisa nem passar tudo de novo. A maquininha já vai mostrar, já vai no aplicativo e já paga de uma vez só. Certo? É isso aí. Aí, ó. Quer comer um pezinho de alface? Quanto custa um pezinho de alface? Olha lá. R$ 2,20. Tá bonito, hein? Mas bem pequeno, olha lá. Olha lá. Aí, galera. Aqui é o valor das frutas, ó. Vamos dar uma olhada aí, ó. Pera. Olha lá. R$ 2,90 aqui. Certo? Aí tem vários tipos de maçã também, ó. R$ 4,95. Olha ali, ó. R$ 4,95. Mais maçã. R$ 3,50. Aqui, ó. Enfim, vários valores aí. Mais maçã bonita, cara. Ó. Olha lá. Olha o pedacinho disso daqui, ó. Olha quanto a pesagem aqui. R$ 6,30. Olha isso daqui. Olha só, cara. Tá vendo isso aqui? R$ 6,20. Um pedacinho de frango, ó. Olha lá, ó. O que é isso aqui? Temos aqui carne de porco. R$ 14,90. Olha lá. Tem quase um quilo aqui. O que mais? Não sei o que é isso aqui. Olha lá. Pra churrasco, enfim. Quanto é que custa? Não tô vendo o valor. Várias pizzas aqui, galera. Ó, mini pizza. R$ 8,50. Vem três, olha lá. Vem três. Três mini pizzas. Não compensa. Tem umas ali mais baratas. Das grandes. Olha lá, ó. R$ 9,95. Quatro pizzas. Não. Duas pizzas. R$ 9,95. R$ 9,95. Então, chegando aqui, ó. Tem um salmão aqui, ó. Olha o valor aí, galera, ó. Tá vendo aqui? R$ 12,70. Cadê o peso disso aqui? R$ 380,00. Tá vendo, hein? Olha lá. Tá bonito, hein? Salmão. Os pedaços, tá bonito. Pode faltar aquele pãozinho, né, velho? Ó, aí tá morninho. Pegar um desse daqui, quanto custa o pãozinho? Ó, esse daqui tá R$ 2,50. Tá vendo aí? R$ 2,50 esse daqui. Vamos colocar aqui no carrinho. Escaneia aí, filha. Boa. Isso aí. Aí, galera. A parte de chocolate, ó. Todo chocolate que você imaginar tem aí. Vamos dar uma olhada nos valores, ó. Tudo da Lindt aí, ó. R$ 8,80. Tem mais barato, tá? Tem mais barato. Olha lá. R$ 8,80. R$ 16,00. Esses daqui. Enfim. É, chocolates de vários tipos, vários valores. Dá uma olhada aí os valores, ó. Tem chocolates de centavos também. Que se eu encontrar ali, eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó. R$ 4,95. R$ 6,95. R$ 3,95. Enfim. Os melhores chocolates aí, pra quem gosta. Ó o Rafaello. R$ 3,60. Olha lá. Aqui, desse lado tem mais uns, ó. Aqui tá mais barato, tá vendo? R$ 2,20. R$ 2,10. Vamos ver se eu acho uns aqui de centavos. Vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui já é mais barato, ó. Chocolate de R$ 0,90. Tá vendo aí? Ó. E é barra grande. Ó o tamanho dessa barra aqui, ó. Tá vendo? Baratinho. Ó. Chocolate com amendoim e tal. R$ 0,70. R$ 2,35. Enfim. Vários tipos aí, ó. Toblerone aí, ó. R$ 8,95. Esse aqui é grandinho até. Tá vendo aí? Tem do preto também. Só os verdadeiros aí. Olha lá. M&M. R$ 4,50. Enfim. Ovo maltine aí, ó. Vários e vários chocolates. Então, aí essa parte aqui, ó. Que você tá vendo, galera. O mercado é tudo muito bem completo. É um mercado bem grande. Rede supermercado, igual vocês viram aí no começo, é Amigros, tá? A gente sempre faz compra aqui. Ok? Quando não vai lá na França. Certo? É que é valores aí, ó. Das coisas aí de higiene, shampoo, perfume, gel. Enfim. Tem tudo aqui, ó. Nessa parte que você tá vendo. Pra mulheres e pros homens aqui também. Gel de ducha. Enfim. Tudo que você imaginar tem aqui, ó. Vários valores. Certo? Ó. Tinta pra cabelo aqui, ó. Mulherada aí que gosta de pintar cabelo. Ou comprar pra fazer trabalhos, né? Olha lá. R$ 8,95. R$ 4,95, ó. Enfim. Tem tudo aqui que as mulheres precisam aí, certo? Ó. Gilete. Lenço. Ó. Creme da Nivea. R$ 4,15. Olha lá, ó. Patrocina a gente aí, hein, Nivea? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pronto aí. Esse daqui é da marca do supermercado. Tá vendo, ó. M Classic. Daqui da Migros mesmo. A marca muito boa. Aqui, ó. Desodorantes. Rexona. Tá vendo aí? Patrocina a gente aí, Rexona. Você também. Olha lá, ó. R$ 3,95. Enfim. Vários valores aqui, ó. Aqui já é outra marca. Certo? Algumas águas de toalete aqui, ó. Olha essa marca. Não vou parar de ficar falando nome de marca aqui, mas olha lá. Faz tempo, hein? Nunca mais vi rolê. Olha lá. Olha os valores aí. Tá vendo? Olha lá. Enfim. Essa parte tudo aqui é para os homens. Higiene. Certo? Olha lá. Higiene LED. Igual eu falei, por ser um mercado grande, tem roupa, tem tudo aqui, ó. Tá? Tem muita coisa aqui para as mulheres. Essa parte aqui, ó. Bolsa para as mulheres. Tá vendo, hein? Meia. Sessão de meia aqui. Chinelo. Meia calça para as mulheres aqui. Aqui, ó. Blusa para dormir aí, ó. Conjunto para dormir. Pijama. R$ 29,95. Eita, que pijama cara é esse? Olha esse aqui, R$ 34,95. Enfim. Ó. Tá vendo aí? Mercado bem grande, galera. A gente já tá... Aqui atrás já é o caixa. Que eu vou mostrar para vocês. A gente já vai aí. Já tá indo para o caixa. Pegamos algumas coisinhas aí. Vocês vão acompanhar, certo? E é isso. Aqui, essa parte aqui, roupa, tal. Aí aqui já começam os brinquedos. Carrinho aí para criançado. Ó. A criança vem aqui e fica doido com os carrinhos. R$ 2,70 essa unidade aqui, ó. Enfim. Essa parte toda aqui, ó. De brinquedos. Tá vendo aí? Então é isso. Já vamos passar aqui no caixa. A mulher tá esperando ali, ó. Que eu tô gravando. Né? Então é isso. Aqui os caixa normal. Ali é para quem vai pagar no cartão e tal. Não tem caixa ali. É você mesmo que passa a sua compra e etc e tal. Aí agora, vou entrar aqui na Audi, certo? Pegar um café e umas outras coisas aqui que a mulher gosta, que não tem na Migros. Também vou pegar uma pizza aqui para comer hoje à noite, certo? Então é isso aí. Vou mostrar também um pouco dos valores das coisas aqui na Audi, já que esse supermercado aqui é um dos mais em contas aqui em Genebra. Então, como vocês podem ver, ó. Aqui é a entrada do mercado. Supermercado muito grande também, tá, galera? Eu vou dar uma vista assim por cima, certo? Só para vocês verem. Estou com 20% aqui no celular para gravar. Ó, corredorzão aqui, ó. Parede só de chocolate. Aqui alguns pães. Tá vendo aí? Vários, vários, vários chocolates. Tá vendo? Um chocolate aí, ó. 59 centis. Tá vendo aí? Tem vários. Vai até o fundo lá. Audi Suisse chama esse mercado aqui. Olha lá. Tem várias coisas. Você encontra muita coisa aqui. Coisa para casa, roupa, tênis. Ó lá. Tá vendo aí? Várias coisas. Aqui é a seção de água. Suco. Várias águas aí, ó. Olha os valores aqui. Tá vendo aí, galera? R$ 0,85 centavos. Enfim. Tem muita coisa aqui, ó. Valores dos leites aí, ó. R$ 1,89 e R$ 1,45. Tem vários tipos, várias marcas e vários valores também. R$ 1,55 ali embaixo. Tá? Aqui você encontra roupa. Várias coisas para acessório para casa. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Ó. Aqui algumas vestimentas. Tudo novo, tá, galera? Olha os valores. R$ 9,99. Sapato aqui para fazer alguns trabalhos. Tá vendo? Sapato por R$ 19. Enfim. Muita coisa aqui, ó. Um mercado muito grande. E tem muita coisa aqui para você comprar. Tá vendo aí? A panela. Enfim. Muitas coisas. Aqui é os valores das carnes. Tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui. Tá vendo? Ó. R$ 6,49. R$ 2,25. R$ 8,99. Ó. 500 gramas. Tem nem um quilo. Tá vendo aí, galera? Os valores. Aqui. É as carnes aqui. Os valores das carnes aqui na Audi. Tá vendo aí? As coxinhas de frango. E tal. R$ 6,49 ali. Enfim. Aqui algumas coisas, ó. De legume congelado. R$ 3,95. Aqui. Há umas coca. Para quem gosta de tomar coca-cola, ó. Os fardos aí de coca. Olha o quanto custa. Ah, não. Essa daqui é... Essa daqui não é coca, né? Mas, ó. R$ 0,59. Essa cola aqui. Ó. R$ 1,99 é a unidade da coca. O fardo tá R$ 11,94. Com as coisas que a gente comprou. Compramos o necessário básico, entendeu, galera? Toda semana a gente vem no mercado. Então, tá aqui o carrinho. O companheiro réi de guerra, né? Tem que ter um desse, cara. Isso aqui salva, tá? E lá na Migros, quanto é que foi? Essa ida no supermercado lá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. 93 frangos. Ponto 65. A lista aqui do que a gente comprou, certo? E é isso daí. Mais ou menos é o que você gasta aí em uma ida no supermercado. Comprar coisas aí pra uma semana, duas semanas. Certo, galera? Então, é isso daí. Certo? Estamos saindo aqui. Vambora pra casa.